Opa, vamos nessa! Direto do estádio, a Banca Balaídos. Daqui a pouquinho, bola rolando. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo pra você. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Todo mundo esfregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio. E eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Opa, vamos lá. Vamos, Estadio, a Banca Balaídos. O partido vai começar. A pita-arbitragem começa o jogo. Da lateral, corta, vem pro meio. Corta a zaga, mata o ataque. Olha como a teia de aranha vai se formando na marcação alta. Linda, enfiada, tem perigo. Trocando passes de pé em pé, construindo a jogada. A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência. Gol! Tá 1 a 0. O Maré foi gol pra Pipoca, perdeu o gol no comecinho. Aí o replay. O time abriu a jogada, cruzou na medida, e o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme pro gol. Eu confirmo o placar 1 a 0. Eles avançam no campo inimigo. Recupera a defesa e o lance era bom. Recuperaram a bola. Linda, enfiada de bola. Chegou a bola, chance. Perdeu! Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar na virada. Cochilou! O cachimbo caiu, perdeu a bola. Vem gente com ele. No limite, evita a saída. Tá valendo. O time toca, quem tem a bola. Duas, três... Gol! Pra ampliar a vantagem, são dois gols no placar maravilha, Caio. E pra acabar, com qualquer chance de reação do adversário, Guga. Linda jogada individual. Ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso, rápido. Passaram o sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria, e aí teve tranquilidade pra finalizar. Belo gol. Pra recomeçar o jogo, 2x0 no placar. É falta, e é falta dura, ele exagerou. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele. tied a bola. Coração. 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 Vem chegando bem o ataque Vai protegendo a bola Bola de pé em pé Para tentar envolver o adversário Boa progressão no ataque A bola vai para o gol O goleiro só acompanha a bola sair Sobre o travessão Boa interceptação Ele leu bem a jogada Entrada duríssima de carrinho Será que o árbitro puxa o vermelho? E o árbitro vem para expulsar Cartão vermelho recoloca o adversário no jogo Ele foi muito imprudente no lance Vilani, vou falar mais Se tomarem o gol de empate A torcida não vai perdoar ele Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Está aí o apito final do primeiro tempo Intervalo de jogo Daqui a pouco tem mais bola rolando Caio, Caio A partida dele não está legal não Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola Vilani, não está sendo acionado Se a bola não chega nele Ele tem que recuar um pouco Tem que se encontrar em campo Arbitragem a pita Autoriza 45 minutos finais Por aqui O time troca passes com paciência Está atrás no placar Mas perde a posse A construção parecia boa Cruzamento para a segunda trave Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva na área Enfiada perigosa Quero ver Sem perigo no cruzamento Veio fechada demais Fácil para o goleiro Bola enfiada Olha só Pega o goleiro Jogo parado Substituição E os times vão mexer ao mesmo tempo Bola direto Viaja para a área Apitou e é pênalti Se fizer mete fogo no jogo Partiu Gol De quem não afina Na hora da decisão Ele mete o pênalti no gol De olho no placar 2 a 1 O relógio marca São 15 minutos Já passados da segunda etapa Toca uma bola Com paciência Calma Precisão Parece até videogame Ótimo Desarme Interrompe o ataque Mandou para o gol Passa que passa Perto do gol O empate está amadurecendo Caio A tentativa foi boa A vilane Faltou só um pouquinho mais De precisão E recuperou no ataque Opa 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 Não valeu Arbitragem dá impedimento Foi no detalhe Mas estava um pouquinho A frente sim Uma pulsera de cuero negra Com bolas amarillas Repetimos Uma pulsera de cuero negra Com bolas amarillas Movimentação Movimentação no banco de reserva Substituição Vem o passe Para o amigo imaginário Direto pela lateral Fim de jogo Chegando Derrota parcial Placar apertado Até o momento Quero te ouvir Caioba Está na hora De dar aquele último gás Vilani A essa altura Do campeonato Um empate Em dois a dois Teria sa... Olha o gol de empate Vem Escanteio Chance de empatar Não está fácil De sair o gol de empate Esse escanteio Pode ser uma boa chance A torcida acordou Vem o escanteio Bola cruzada na área Pega o goleiro Está viva E a arbitragem para o jogo Impedimento marcado E bem marcado Estava ali voltando Da posição de impedimento Quando saiu a bola enfiada Carrega no ataque Tem opção Desarma limpo na área Dá para sair O contra-ataque Mais cinco minutos Para a bola rolar Elislon Administrando a vantagem De um gol A bola roda A roda de pé em pé Com qualidade Mais três minutos De acréscimo Palmas para ele Se antecipe Corta o passe Contra o relógio Tic-tac É para tentar Empatar o jogo No final Vai jogando Como dá Está sentindo a lesão Ele vai na Fim de jogo Derrota dura E em casa Derrota é derrota Guga Mas o placar apertado É prova De que o time Foi competitivo Cabe ao treinador Agora Saber explorar Os pontos positivos Dessa derrota De hoje Hoje Foi o dia dele Sensacional Caio Ele fez o que a gente Espera dele Uma grande partida Vilaní Marcou dois gols E foi o protagonista Na vitória do time A 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 vitória do time